Estamos de volta com a Lerge Entrevista. Hoje eu converso com o presidente da OAB do Rio, Felipe Santa Cruz. Felipe, retornando nosso assunto aqui do primeiro bloco, o senhor quer falar mais alguma coisa da gestão? Não, acho que é isso. O advogado sabe hoje que tem uma ordem organizada no estado do Rio de Janeiro com 61 subseções, 220 pontos de atendimento. Aqui mesmo na frente da Lerge tem a casa onde era o chamego do papai, a casa Celso Fontenelle, inaugurada também no início de 2014. A advocacia usa muito a estrutura da OAB no processo eletrônico e a OAB tem muita satisfação em trabalhar com muito empenho, porque a anuidade que o advogado paga é feito pagamento com muito sacrifício para devolver a esse advogado com serviços, com qualidade e com uma política institucional de defesa dos interesses da advocacia e do país. Então, acho que isso é o norte do nosso trabalho, o norte do que é fazer a gestão de OAB. E pode-se dizer que aconteceu uma aproximação maior da OAB com a sociedade? Esperamos que sim. Eu acho que não tanto da OAB ficar... Eu não gosto do estilo OAB comentarista de causas, eu não gosto da OAB que só joga pedra. É claro que a OAB muitas vezes, até por sua independência pelo seu perfil, ela tem que ser a entidade que critica. Mas a OAB tem que construir propostas, tem que construir alternativas, tem que servir como mediadora. Eu recentemente recebi taxistas e administração do Uber numa audiência pública que durou horas, né, conversando. Fizemos audiência pública da Câmara dos Deputados sobre o novo documento de identificação único nacional. A ordem tem esse papel. É da história do Brasil. Ela é considerada a representante maior da sociedade civil organizada. Ela não é só dos advogados. A ordem é de todos os brasileiros. E acho que isso se espera da OAB e a OAB tenta permanentemente, claro, sem vaidade, sem querer chamar para si todos os protagonistas, mas ser um ator de construção, um ator de elaboração jurídica, político, institucional, resolvendo. Não sei porque isso é parte da solução, porque já tem muita parte do problema. E hoje a OAB está presente em quantos municípios? Nós temos todos os municípios que têm comarca, fórum, nós temos uma subseção. Nós temos 61 subseções, mas estamos presentes basicamente no Estado todo, porque mesmo onde não há uma subseção, há uma sala do advogado. Onde há um fórum, há uma sala do advogado. E onde há uma sala do advogado, há um funcionário da ordem, há um computador, há um cafezinho, há o atendimento da OAB. Então nós temos uma rede muito maior que muitos bancos, que muitas entidades da esfera pública. Nós temos 220 pontos de atendimento funcionando nesse exato momento aí pelo Estado todo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do projeto Mais Justiça. Mais Justiça é a carência nossa. O povo brasileiro sabe, não preciso falar aqui, não é a ordem que vai dizer isso, que nós temos carência de justiça no Brasil. Nós temos um povo que ainda não tem acesso pleno ao seu judiciário, a um problema grave da justiça, que é a falta de celeridade. Então o cidadão não quer transferir ou não quer buscar aquilo que lhe é de direito, do seu patrimônio, da sua vida, porque não confia muitas vezes na celeridade do judiciário. Ou acha que vai morrer antes de conseguir aquilo. Isso é a verdade. Eu conheci uma cidade, uma pequena cidade, ser presidente da ordem é muito interessante, Cambuci. Cheguei lá, falei com o presidente do tribunal, não tinha um juiz há sete anos. Mas por que não tinha um juiz há sete anos? O tribunal dizia que só tinha 220, 200 distribuições por ano em Cambuci. Mas Cambuci tem aproximadamente 10 mil habitantes lá, correndo no fórum local, 12 mil processos, mais de um processo por habitante. Essa é a realidade do Brasil. O Brasil tem hoje 100 milhões de processos. Se entendermos que muitos têm duas partes, nós temos quase um processo por habitante, ou muito próximo disso. Isso demora, né? Tem uma litigiosidade forte, que tem que ser tratada como um novo código, com mais mediação, mais conciliação. Também esse é um caminho. Mas temos que ter um judiciário mais eficiente. Então a ordem tenta, fez campanhas, ela dialoga com o tribunal, cobra, aponta os problemas no Estado todo. E isso tem sido importante. Eu digo sempre aos presidentes de tribunal que não fiquem bravos comigo. O que é papel nosso, a OAB é uma grande esponja. Onde há um problema no Rio de Janeiro, numa vara pequenininha, numa grande comarca de capital, a OAB fica sabendo imediatamente. Então, parte disso é mostrar ao judiciário o que deve ser reformado, melhorado, modernizado. E a OAB também fez uma campanha de inclusão digital, né? Para capacitar os advogados. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Nós todos agora somos, estamos no mesmo trem da história, né? A transformação da vida digital. Algumas coisas vêm para bem, outras nem tanto, mas vamos aprendendo a lidar com algo que é da realidade. O processo eletrônico é uma grande dificuldade, em especial para os advogados mais velhos. Se ele já é difícil para aquele que nasceu na época digital, ele é quase impossível muitas vezes para um advogado mais idoso, para um advogado que não tem essa intimidade do tempo ainda da máquina de escrever. A tradição da advocacia é o papel, né? E nós temos nos dedicado muito a isso. A qualificação. Eu abri duas escolas de inclusão digital, uma aqui e outra no centro de Niterói. É um trabalho que nos empolga, assim, porque ganhamos o Prêmio Novare por conta desse trabalho, eu mencionei o Rosa do Prêmio Novare. Então, assim, eu acho que isso nos faz servir à classe. E mais do que isso, estar à altura de um momento histórico, que se por um lado pode ajudar na questão da celeridade que eu falei aqui, por outro não pode significar um afastamento ainda maior do advogado e da parte do judiciário. Nós não podemos trabalhar à distância, né? A justiça precisa de olho no olho, precisa do trabalho do advogado acelerando esses processos. Então, o processo eletrônico não é uma panaceia, não é uma solução absoluta. Então, treinar não significa aceitar todas as soluções eletrônicas, na medida que elas têm que servir à sociedade, não apenas a números ou estatísticas. Essa informatização tem que servir para a celeridade dos processos, mas não para um afastamento do advogado com a justiça. É isso, né? Não pode virar uma parte externa, né? Senão os computadores não substituirão e certamente não se sabe. O que vai num processo é a vida de uma pessoa. Com certeza. O que vai num processo são os seus anseios, o seu trabalho, às vezes a busca da guarda de um filho. São questões muito importantes. São humanas, né? E o papel já é frio e a eletrônica é, sei lá, congelada, né? A digitalização, ela perde esse fio da vida, né? Eu acho assim, não substitui o despacho, não substitui a audiência, não substitui o olho no olho. Então, esse ajuste que nós vamos aprender. Juízes, advogados, servidores, esse é o grande desafio. Uma questão que eu queria tocar agora é o exame da ordem, né? Esse exame, ele é dito como muito difícil, é comparado com o concurso público e até se pensa, existe até uma demanda que ele seja extinto, que ele não acontecesse mais. Eu queria saber a posição do senhor em relação a isso. Primeiro, eu tenho que, eu agradeço a pergunta, porque primeiro tem que se retirar uma fantasia. É a coisa que dá mais trabalho para o AB. Imagina o que é organizar a cada três exames por ano nacionalmente, né? Quando chegamos na ordem, nós tínhamos absurdos acontecendo. Eu acho que o exame é o mais importante, o mais importante ato de transformação que fizemos nos últimos anos. É verdade, caiu muito a aprovação. A aprovação era de 70%, 80% caiu para 8%. E o senhor acha que essa aprovação, ela caiu porque quem está fazendo o exame não está estudando o suficiente ou realmente o nível da prova é muito alto? Não, eu acho que é um processo de amadurecimento. Eu não sou contra a ampliação das vagas na universidade, mas elas têm que ser acompanhadas de qualidade. Porque eu não posso entregar uma carteira vermelha para um advogado novo ou para uma jovem advogada que vai, muitas vezes, tratar da liberdade de um homem e ele não está preparado para isso. Então, o que mudou com o exame é isso. Hoje a sociedade sabe que existe um selo. Um selo de qualidade. Eu vejo isso no olho de um pai e de uma mãe quando eu entrego a carteira. Eles choram. Ele abraça o filho. Se fosse só buscar a carteira na Secretaria da Ordem, teria esse valor? Claro que não. É uma conquista muito grande, né? Os advogados que passam nessa prova da ordem, eles ficam... Até a autoestima, né? A autoestima do... Passei no exame da ordem. Hoje eu ouço... Olha a valorização. O que antes de dizer, eu ouço o pai ligar para mim e o meu filho passou de primeira. Virou uma marca. Essa advocacia também passa a se requalificar, passa a se enxergar como algo verdadeiramente qualificado e isso melhora o atendimento da população. Outra coisa, a ordem perde dinheiro com isso. Existem as páginas do Facebook, que às vezes eu acho que não são coisa de Deus, né? Me atacando, às vezes dizem que eu estou gordo, que eu concordo. Fazem críticas que minha esposa concorda. Agora, fora brincadeira, ataques que são injustificados. Eu digo, há uma possibilidade que no Rio nós tenhamos 100 mil bachareis que não estão conseguindo a sua inscrição. Se eles fossem todos inscritos, a ordem dobraria a sua receita. Não é o exame de ordem que faz dinheiro para a ordem, né? A ordem vive da anuidade, não é do exame. O exame é pago, até porque ele é terceirizado, ele é blindado, ele tem uma grande estrutura de segurança, ele é pago pela inscrição dos candidatos. Eu entendo a insatisfação, mas há dois momentos. Há quando o advogado me xinga, vai lá no Facebook e depois quando ele me abraça, chorando com seus pais no dia que recebe sua carteira. Eu prefiro o segundo momento e perdoo o primeiro momento. Uma questão um pouquinho delicada agora. A OAB tem recebido críticas por estar muito próxima da política e especificamente do governo federal. Como que o senhor recebe essa afirmativa? Eu acho que o Conselho Federal está absolutamente imune a essas críticas. A ordem nacionalmente tem sido imune. A ordem tem que manter a sua serenidade no momento de dificuldade de crise. O que não significa se omitir. A ordem tem feito críticas pesadas ao modelo de financiamento de campanha. A ordem tem feito críticas pesadas à ausência de uma reforma política. Agora, a OAB é um conjunto de homens e mulheres. Nós pensamos de forma variada, mas temos uma linha de atuação que é única. Qual é a nossa linha de atuação? A defesa da Constituição. A defesa da Constituição Federal. Que custou vidas, que custou trajetórias, que custou sacrifício para se construir uma Constituição democrática e um Estado democrático de direito. Essa é a nossa fé. A nossa profissão é defender com unhas e dentes que as soluções se deem dentro da legalidade e da democracia. E acho que ela presta um grande serviço. E o senhor acha que essas críticas vêm por quê? Se vêm dos dois lados é porque estamos certos. A ordem não pode ser nem uma linha acessória da oposição, porque seria reduzir o nosso papel histórico, nem pode ser uma linha acessória do governo, porque seria perder a nossa independência. Esse esforço, que nunca é fácil em tempo de paixão, a paixão nos facilita tudo. Eu saio de casa com a camisa do meu time de futebol, eu tenho paz. Eu quero vencer o outro time e estou lá com o meu filho. É a paz do pertencimento. A ordem se dá um papel muito mais difícil, que é o papel do equilíbrio e é o papel da defesa da Constituição, que é, claro, passível de interpretações. Então nós estamos atentos, não estamos omissos, mas não podemos ficar a serviço de paixões que podem botar a perder. E aí nós clamamos aos homens públicos muito do que avançamos no Brasil, porque avançamos muito e custou muito a nossa... É, tem que haver um equilíbrio, as coisas têm que ser postas na balança. É isso. Eu queria, para a gente terminar, que o senhor falasse um pouquinho das comissões da OAB no Rio. Quais são, como é que elas funcionam. Esse é o meu maior orgulho. Eu, quando era estudante, depois advogado, jovem estagiário, vim aqui, entrava de ônibus para o centro da cidade, passava na frente daquele prédio da ordem que fica ali, quase que é um cartão de boas-vindas para o centro do Rio de Janeiro. É a primeira coisa que se vê quando pousa no Santos Dumont. E eu olhava aquele prédio e achava ele muito vazio de atividade. Nós criamos 92 comissões, né? E as comissões são a paixão do direito. Eu vou ter bioética, eu vou ter a discussão do direito de família, os novos ramos do direito. Tudo que a sociedade complexa e o direito mais complexo que temos, ao contrário do meu tempo de faculdade, que era direito civil, penal, aquela coisa mais tradicional, trabalhista, exige de nós nesse século XXI. E aí a ordem hoje é cheia de eventos, debates, produz textos legais, o CPC, a Lei de Arbitrais, muitos dos artigos das leis têm nascido do trabalho das comissões da OAB do Rio e esse é um grande esforço. E essa comissão de prerrogativas, que ela atende os advogados 24 horas, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que ela funciona. Primeiro eu aproveito aqui para agradecer os delegados, né? Eu tenho hoje na ordem participando 3.500 advogados voluntariamente, gratuitamente. Eu pergunto às vezes para a pessoa que outra entidade consegue isso. Essa semana em conversas, reuniões, eu já encontrei mais de mil colegas. Em tempos de desesperança, que outra entidade associativa tira tanta gente de casa para doar seu tempo para a sua entidade? É difícil. Eu tenho que agradecer, né? A mulher desse eu estava cercado na Tijuca até 11 da noite e não consegui ir embora de 200 advogados, quase todos idosos, conversando sobre o Brasil e sobre a OAB. É isso que a gente tenta fazer. E a comissão de prerrogativas é isso. Grandes colegas, quase 50 colegas, se organizam através da comissão de prerrogativas. E onde há o enfrentamento? O que é a prerrogativa do advogado? São os seus direitos, são aquelas garantias que ele tem para defender o cidadão. Então não são do advogado. Então eu tenho acesso aos autos. Eu não posso saber que o meu cliente está sendo, pela imprensa do que o meu cliente está sendo acusado. Porque daí é o direito do meu cliente que está sendo violado. Então permanentemente nós temos uma estrutura que defende as prerrogativas em todo o estado do Rio de Janeiro, formada por esses homens e mulheres abnegados. Felipe, queria agradecer muito a sua presença aqui no Alerje Entrevista. O Alerje Entrevista fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerje, acesse o nosso site, www.tvalerje.tv Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo fluminense.